Então nós já estamos aqui no planejamento do Maio Laranja, que é o mês que a gente vai trabalhar o abuso e a exploração sexual contra as crianças. Então vai ser um mês de muito trabalho, principalmente para o Conselho Tutelar. Então a gente já está dando início nas atividades hoje. Nas próximas etapas também haverá palestras. Isso, vão ter palestras em todas as escolas aqui do nosso município, entre um pit stop e também outras ações.